Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Gessimato E para quem não me conhece, sou o João Francisco E galera, estou aqui com mais um pacote, acabou de chegar do correio Mais um, compra da Shopee e já vou abrir para mostrar para vocês o que eu comprei desta vez Bora abrir e desde já quero agradecer a todos pelos comentários, pelos likes dos outros vídeos Dos produtos que eu estou te trazendo da Shopee E galera, olha, sempre bem embalado, né? A Shopee sempre capricha aí, os vendedores sempre capricham, acho que é padrão Todos vêm na sacola aqui E olha galera, este produto aqui também é top Merece muito like Olha o tamanho da caixa, ó E agora vamos revelar a compra Olha, olha, olha Um tênis Jordan Galera, esse tento está fazendo o maior sucesso aí na internet Aí no Shopee, ó Muita gente está comprando Muitos comentários top lá no site E veja, eu comprei este aqui Olha que lindo, deixa ele aqui da sacola, vou rasgar Hum, cheiro gostoso Um cheiro bom, hein? Tem um cheirinho bom E veja galera O tênis da Jordan E O melhor de todos, o preço, né? R$60,00 nesse par de tênis, ó É para o meu filho, tá? Eu acho que eu não tenho muita idade para usar um tênis desse, não É muito top Ele que escolheu a cor Ele que prefirou a cor Preto, branco e azul Igualzinho que está mesmo lá no anúncio Lindo, lindo, lindo E galera Falar para vocês A qualidade Olhando aqui, ó Muito top, hein? A qualidade é boa É costurado Esse aqui é uma costura E é colado Não tem só cola não Tem uma costura também Nossa, todo costuradinho aqui Entre uma cor e outra Parece ser um couro sintético É um couro sintético Material bem costurado mesmo Muito bem feito Galera Deixa eu tirar aqui Vê um papel aqui dentro Muito confortável Bem macio por dentro aqui, ó Mostrando detalhes Para quem, né? Viu lá no site Para quem se interessar Comprar Essa aqui Realmente Está garantido, tá? Gostei demais Tem etiqueta Deixa eu ver onde que Esse aqui foi produzido É... Mandei China É... Veio da China Deixa eu ver se dá para mostrar Essa etiqueta branca Aqui no meu celular Não pega não Mas tem etiqueta Está aqui, ó Nike A gente sabe... Sabemos, né? Que original não é, né? Não é É uma... Uma réplica, né? Aqui eu posso falar Que é uma réplica Está aqui o cima da Nike E tal Esse aqui é do modelo O Jordan, né? O Nike Ai, Jordan Anota esse nome Está aqui, ó No cantinho Não sei se vai dar para ler Ai, Jordan E top Olha o solado Vem também aqui Com o cima da Nike Olha esse solado em azul, galera Muito top Gostei demais da compra Tem qualidade Pelo preço Pelo preço, galera Vale muito a pena, tá? Esse aqui é o número 35 Comprei aqui para mostrar para vocês O tem da Jordan Não sei se eu usaria Deixe nos comentários, galera Se vocês usaram esse tem ou não Mas é lindo, cara É lindo, é lindo mesmo E, galera Já deixa aquele like Deixe o seu comentário Se inscreva no canal Se não for inscrito E pode deixar sugestões De qualquer outro produto Que vocês queiram que eu traga aqui Eu estou amando esse tenso Estou amando aqui De estar trazendo produtos da Shopee Este aqui é um produto Que realmente eu posso garantir para vocês Que podem comprar Esse aqui eu posso falar mesmo Dá o carimbão aí, ó Aprovado Que pode comprar Que é de qualidade Qualidade, qualidade Muito bom Gostei das costuras Tem um acabamento ótimo Vocês podem ver Mostrando todo o tênis aqui, ó Belíssimo acabamento E vamos ver a duração Eu acho que vai durar Pelo material aqui Vai durar bastante tempo Eu acho que não descola fácil Com água Esse negócio não, tá? Muito bem trabalhado Muito bem nos detalhes, galera Então é isso No vídeo de hoje Mais um produto da Shopee Mais uma compra aí Trazendo aí a curiosidade Para a galera ficar aí conhecendo Saber um pouco E deixe nos comentários Que eu posso trazer vídeo Refazer o vídeo Com o mesmo produto, tá? Em cima do comentário de vocês Todos os vídeos que vocês vêm Comprar da Shopee Comentam Querem saber mais um pouco Ah, faz tal detalhe Mostra tal parte Que eu refaço outro vídeo Tá, galera? Não tem importância Então é isso Vou ficando por aqui Nesse vídeo Mostrando aqui Esse tênis Que eu amei Muito lindo Deixa eu pegar o outro Para fazer aquela capa de foto, né? Assim Prontinho Isso aí, galera Espero vocês Até no próximo vídeo Muito obrigado Um beijo a todos E tchau